O amor quando é exercido em retidão, ele realmente é o alicerce do casamento de sucesso. O amor quando é exercido em retidão, ele realmente é o alicerce do casamento. O amor quando é exercido em retidão, ele realmente é o alicerce do casamento. O amor quando é exercido em retidão, ele realmente é o alicerce do casamento. O amor quando é exercido em retidão, ele realmente é o alicerce do casamento. O amor quando é exercido em retidão, ele realmente é o alicerce do casamento. O amor quando é exercido em retidão, ele realmente é o alicerce do casamento. O amor quando é exercido em retidão. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.